E aí meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeo Semana Santa Estou aqui subindo a ladeira do sítio Poço Biseiro Chegando aqui perto da casa de Silvio Manoel Olha aí, essa é a visão que temos do nosso município, nosso sertão Vou subir no arquivo e se eu encontrei ele ali Se não tiver na roça, a gente vê como é que está Inscreva-se no canal e deixe seu joinha Bom a gente andar pelo sítio, escutando o som da natureza, os pássaros cantando felizes É bom demais, né? Vamos dar caruzão aqui, bonito Chegando aqui de surpresa, se ele estiver em casa, semanezinha A gente vai bater um papo com ele Enquanto que eu estou indo ali para a horta ali Na casa dele aqui Acho que ele não vai estar em casa não Aqui enfrenta a casa do seu Manoelzinho O seu Manoelzinho foi para Barrigura, foi para o sítio Hoje foi cedo Depois aparece aqui para a gente bater um papo É sempre bom quando a gente está junto aqui A gente está conversando A gente, seu Manoelzinho é um homem de bem, um homem sábio Gente boa demais, né? Vou voltando ali para a horta ali Deixe seu joinha, vamos compartilhar o vídeo Comenta aí, compartilhe A gente vai chegando lá Até o próximo vídeo Tchau Tchau